É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia no folclore e culto de Minas Mais uma festa em honra à Nossa Senhora do Rosário Estou aqui com a Dona Francisca de Lisleano da Chiquita Colina Ela que está sempre na frente da festa há muitos, muitos anos Mais uma vez convidando a todos os ouvintes e aqueles que estão assistindo pela TV e Rádio Imperatriz Para participar da festa da Colina Dona Chiquita, mais uma vez a Rádio Imperatriz, tenho que agradecer A gente também com a TV Imperatriz, agradecer a senhora E de na venda, a senhora, para abençoar os ouvintes da Rádio Imperatriz E que a senhora possa convidar a todos os ouvintes Muito graças a Rainha Vesteira, tudo bem A gente está vindo da Rádio da Colina Estou dizendo para eles que vêm assistir a nossa festa De 14, 13 e 14 13 e 14 de julho Lembrando que a Dona Francisca de Lisleano é uma das maiores pessoas de Ribeirão das Neves Mais ilustra de Ribeirão das Neves Ela que é guerreira, ela já foi parteira, foi enfermeira E está na frente aqui da Igreja da Colina Então Chiquita, hoje a igreja não está batendo o patrimônio histórico Mas a gente está vendo a pintura toda deixada, desgastada Qual é o capítulo que ela faz para o governador Romeu Zé Para arrumar essa igreja? Eu já cansei bastante de pedir Há 10 anos eu estou esperando que eu faça uma reforma Infelizmente, nem a cultura dessa vez não autorizou Porque dizem que o patrimônio histórico não pode ser feito Então eu gostaria que eles continuassem Tentar, porque está bem pesado, muito ruim, muito roubo, muita coisa Rouba-se os vidros mesmo Agora nós colocamos o Lúcio, foi roubado E eles não permitem que faz, que não façam nada Não gostem, não deixem fazer pintura, não deixem fazer nada Gostaria que eles viessem Gostaria também que o governador de Minas, Romeu Zé Através da Secretaria de Cultura Viesse pelo menos aqui na Igreja da Colina, Baixa Marina Uma visita para ver a situação que precisa me dar Não, eu gostaria, era um prazer muito grande Eu com 90 anos de idade, tenho prazer que viesse ver Eu não sei se o ano que vem eu possa ser festeira de novo Mas eu faço, 24 anos que eu faço essa festa Dona Francisca, tem como a senhora fazer uma oração para todos os ouvintes E também para nós, também que estão participando dessa festa É o Pai nosso, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia E as nossas ofensas Como nós perdoamos todos os que nos têm ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas nos livra de todo o mal Amém Muito obrigado, Francisco A senhora sempre abençoe a rádio Que a senhora fique na frente Papai do céu, né? Deus poderoso te dar luz e saúde para você Há muitos anos Obrigada, agradeço Estou aguardando que os visitantes venham me ver Eu preciso que ainda que eles venham todos me ver Eu faço um prazer muito grande Eu quero que no dia 13 de 14 Eles estejam aqui comigo Repórter